As aulas no Espaço Público de Trânsito retornaram esta semana após quase dois anos interrompidas por conta da pandemia. Alunos da Rede Municipal de Ensino participam das atividades em dois períodos, pela manhã e tarde. Em 2019 nós chegamos a 2.500 atendimentos com crianças. Aí veio a pandemia, tivemos que parar. Agora essa Semana Nacional nós estamos retomando as atividades aqui no Espaço Público de Trânsito. Em um local bastante interativo, as crianças aprendem de uma forma lúdica e com muito conteúdo sobre as leis de trânsito. Aqui o aprendizado se dá através do memorial das vítimas de acidentes, do simulador de capotamento, espaço para aulas teóricas, semáforos para pedestres, carrinhos elétricos e mesas de jogos interativos. Aqui a gente fala muito da questão do comportamento, do uso do cinto, do uso do capacete, do celular e direção, da questão da bebida, todos os pontos importantes. E com certeza essas crianças vão levar essas informações para casa, elas já vão crescer com um comportamento e uma mentalidade diferente do que se refere ao trânsito. E disso não se tem dúvidas ao final das atividades. As crianças mostram que aprenderam direitinho. Aprendi que não pode furar a fila. É errado. É. E também tem que parar quando uma pessoa está atravessando a faixa. Para a pessoa passar na faixa. É.